Preciso ir além desse deserto Pisar na terra que o Senhor me deu Exércitos perseguem o meu povo E a minha frente um grande mar apareceu Olhando ao meu redor não há socorro Em minha angústia elevo o meu olhar E vejo uma nuvem que aponta para o mar Por essas águas tenho que passar Avança sobre as águas E o mar se abrirá Enquanto não pisar na minha cana Eu não desistirei de avançar Avança sobre as águas E o mar se abrirá Se com a minha fé tocar nas águas Na terra prometida vou chegar Preciso ir além desse deserto Pisar na terra que o Senhor me deu Exércitos perseguem o meu povo E a minha frente um grande mar apareceu Olhando ao meu redor Olhando ao meu redor não há socorro Em minha angústia elevo o meu olhar E vejo uma nuvem que aponta para o mar Por essas águas Por essas águas tenho que passar Avança sobre as águas E o mar se abrirá Enquanto não pisar na minha cana Eu não desistirei de avançar Avança sobre as águas E o mar se abrirá Se com a minha fé tocar nas águas Na terra prometida vou chegar Na terra prometida vou chegar E a 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 terra prometida vou chegar